Com o afanso, com a abertura, e isso aconteceu na década de 60, a universidade começou a se abrir e chegar muitas mulheres. E muitas mulheres começaram a fazer o curso de Direito e como o acesso ao poder judiciário não se dava por mérito e sim por concurso, as mulheres começaram a chegar, porque muito dedicadas, estudiosas, começaram a chegar no judiciário. E um fato interessante, as mulheres chegavam como juízas, mas no momento que eram escolhidas para a segunda instância, para desembargadoras ou para ministras, ninguém escolhia a mulher. Em 1995, o Brasil começou a se preparar para ir à Convenção Internacional de Mulheres em Beijing, na China. E as mulheres começaram a fazer um levantamento do que existia em termos de evolução feminina brasileira. E tomaram um susto, porque as mulheres tinham avançado muito no poder legislativo, algumas governadoras, prefeitas, mas no poder judiciário, nenhuma mulher tinha ascendido aos tribunais superiores. E a partir daí, as mulheres começaram uma luta, os movimentos feministas, para que o presidente da República colocasse nos tribunais superiores ministras. E foi justamente a partir deste movimento feminista que o presidente Fernando Henrique me escolheu como ministra do STJ. E um ano depois, escolheu a ministra Ellen Grace para o Supremo Tribunal Federal. Foi um acontecimento. A imprensa divulgou muito, foi muito alardeada. A minha posse foi uma das coisas mais lindas que eu vi, porque todas as ONGs feministas estavam presentes, fazendo muito barulho, todas com cartazes. Foi uma coisa muito linda. Eu me senti muito feliz, mas com muita responsabilidade, porque eu sabia que eu estava ali representando a mulher brasileira. Espero representar bem a magistratura federal e também as mulheres magistradas. Para que não dizer todas as mulheres do Brasil. O tribunal já estava pronto para receber uma mulher, porque me receberam de braços abertos e eu não tive problema com preconceito. Mesmo porque se tiveram, eu não deu nem para eu olhar. Eu digo sempre, eu estava tão focada no que eu tinha de fazer, no meu trabalho, que quem teve preconceito comigo ficou com ele, porque eu passei em branco. Nunca me serviu de obstáculo. As mulheres têm de lutar pelos seus direitos. Ninguém outorga direito às classes que são consideradas menos favorecidas de livre e espontânea vontade. Você é que tem de se impor. E isso eu fiz. E fiz muito bem feito. Isso eu digo sem medo de errar. As mulheres são absolutamente iguais na forma de julgar. Nós não temos um modelo de toga para homens e toga para mulheres. A toga é igual. Se é igual, nós somos iguais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.